Olá, meu nome é Sebastián. Estou gravando este vídeo desde o Brasil. Estou com 51 anos, a metade da minha vida a primeira. Nasci na Argentina e é lá que vivi. E esta segunda metade escolhi morar no Brasil, onde convivo e trabalho com indígenas do Nordeste Brasileiro, principalmente da Bahia, de Pernambuco e de Lagos. E com eles, formamos juntos uma instituição que se chama TIDUAP, uma organização governamental nascida especialmente da alquimia, da diversidade em diálogo. E entendemos que essa é uma das maiores riquezas da humanidade, é um caminho para resolver muitas das questões da nossa civilização global. Essa diversidade tem toda a potência e toda a inteligência e a capacidade de resolver e mudar o rumo da nossa civilização, da nossa humanidade. Entendemos que, justamente com esta alquimia, este diálogo na diversidade, está nos levando ao nascimento de uma nova Terra, uma nova relação entre nós, seres humanos, e nós com nossos irmãos, de duas pernas, quatro pernas, muitas pernas, sem pernas, com todos os seres, com toda a natureza. A nossa instituição entende o paradigma de Mãe Terra, Pachamama, Gaia, como um paradigma fundamental, especialmente agora, com a possibilidade de nos fazer tomar consciência da nossa corresponsabilidade aqui encarnados no planeta e em relação a toda a vida. Então, a T2Y é uma instituição pequena que vem nascendo desde o ano de 2000, se legaliza no ano de 2002 e tem trabalhado muitos projetos diferentes, quase todos fundados na cultura, na diversidade cultural, no intercâmbio cultural, nas partilhas culturais e muitas vezes articulados também com a comunicação, com as novas formas e tecnologias de comunicação, aprendizagem e informação. AIRE. AIRE significa arte com indígenas em residências eletrônicas. Então, em 2018, nossa instituição estava trabalhando um projeto irmão mais velho, do AIRE, que se chamava AI, Arte Eletrônica com Indígenas. E em 2018, fizemos 10 residências, permitindo que artistas convivessem em comunidades indígenas, passassem uma ou duas semanas, vivendo e cocriando com os indígenas expressões. Chegada a pandemia, forçados a ficar um pouco mais isolados e não querendo ficar distante, promovemos com ajuda e apoio da Miller Sigma Foundation um processo de uma residência eletrônica compartilhada, distribuída. Então, indígenas do Brasil e da Bolívia e do Equador e da Argentina e de Chile, abriram, digamos assim, seus corações e suas conexões de internet para fazer uma grande residência eletrônica com artistas também destes países, Brasil, Argentina e Bolívia, Chile e Equador. Um grupo de pessoas que chegamos a ser 23 pessoas, alguns deles indígenas, outros de nós artistas, mas todos juntos com uma ideia só de contribuir neste momento importante da humanidade em trazer iluminação, esperança, inspiração, provocações que nos permitam um renascer, inspirado principalmente nas ideologias dos povos indígenas, as cosmovisões, seu entender, seu caminhar sobre a Mãe Terra, provocações artísticas feitas muitas vezes entre 4 ou 5 pessoas, 6 ou 7 pessoas. Então, fizemos um grande grupo com 23, onde nos reuníamos digitalmente no Zoom e, primeiro, era uma fase de conhecer-se. Então, 4, 5, 6 encontros se apresentando, se conhecendo, seus pontos de vista, nossos sentimentos, nossas perspectivas, nossos entendimentos, nossos trabalhos anteriores, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos sonhos. E aí, nesse conhecer-se mutuamente, vamos identificando vontades ou temas ou metodologias ou suportes ou inspirações que foram nos permitindo, de forma fluida e orgânica, nos organizar assim em grupos, subgrupos e criar expressões artísticas. Então, vencemos a barreira da distância imposta pela sindemia, vencemos a barreira das distâncias geográficas, já que trabalhamos em Chile, Argentina, Brasil, Bolívia e Equador. Vencemos as barreiras também, inclusive, linguísticas. Muitos de nós ou falávamos só espanhol ou só português. Claro, também alguns falavam suas línguas nativas, mas não tínhamos uma língua só em comum, se não for a língua do coração, a linguagem universal do sentimento pela vida, do compromisso com a vida. Então, a partir dessa linguagem universal comum a nós, fomos entretecendo e cocriando diferentes expressões ao todo hoje. Nove obras, nove obras grandes. Algumas delas têm mais de uma peça, mais de um produto, digamos assim. Por exemplo, têm uma cerimônia espiritual, que também é didática, e têm uma versão para adultos e uma versão para crianças, e uma versão em português e uma versão em espanhol, e principalmente uma obra aberta para novas versões, para que novas pessoas, artistas, indígenas ou não importa quem, possa fazer seu remix, sua proposta, ou uma releitura na banda sonora, ou uma releitura nos personagens dessa história, ou qualquer um que seja a mudança, esta e muitas das nossas obras são abertas a ser completadas aí em uma diversidade ainda maior que a nossa. Então, o grande lance de 23 pessoas diferentes se valerem das novas tecnologias, da conexão da internet para estar sempre juntos, não só nos encontros do Zoom, mas cotidianamente, do dia a dia, através do WhatsApp, e intercambiando arquivos, fotografias, vídeos, sons, editando por cima, mostrando-nos materiais. Foi um caldo, digamos assim, uns 60 dias de repente, no início a gente estava pensando em uma quarentena de 40, e foi esticando e foi esticando, foi ficando muito proveitoso, bonito, gostoso, enriquecedor. Todo mundo sente que nessa diversidade toda e com esses desafios, a gente foi instigado a ser resiliente, a ser mais flexível, e aprendemos uns com os outros. E aí então está o primeiro convite para, entendendo assim a forma em que a gente vivenciou a residência eletrônica, dessa forma assim, compartilhada, distribuída, vocês possam enxergar no nosso site, onde dá o suporte às novas obras, as nove obras. e esta história de ter feito primeiro dois anos de residências físicas de corpo da pessoa, da artista e conviver nas aldeias, e agora ter feito experiências eletrônicas, claro que é diferente, mas de alguma forma, a gente se interessa sempre em colocar e ver as coisas bonitas que a gente ganhou com esta nova forma. Então, com um custo bem baixo, pessoas de Argentina, Bolívia, Chile, Brasil e Equador têm estado muito juntos, é como se a gente tivesse convivido um pouco, entrado um pouco na vida dos outros, nas casas dos outros, uma espécie de viagem digital, viagem virtual, não era o dia todo de câmara aberta, e invadendo o território de ninguém, mas era sim o uso das novas tecnologias como forma de ponte constante, de proximidade, de caminho, de contato. Então, enquanto o mundo sofria um isolamento forçado, a gente curtia um encontro íntimo, superando estas barreiras na distância e da língua que eu já comentei, e co-criando, justamente mensagens de que é possível, de que é possível continuar a criar, a empaginar, a fazer. E ninguém sabe se esta pandemia passa, se vê na outra, como vai ser o fluxo de corpo presente das pessoas pela face da Terra. mas a gente entende que é principalmente através da, quem quer chamar de energia, de espírito, de telepatia, mas a gente consiga estar junto, ainda que com distância física. E para quem ainda não domina muito bem esta vibração, esta conexão, estes diálogos de quarta e quinta e outras dimensões, a gente se dá suporte com a internet. Então, a internet nos permite ver-nos, digamos, olhos nos olhos e ouvir-nos as vozes, e então amplificar ou dar um pouco mais de consistência a tudo que é telepático, empático, invisível, transparente, mas que a gente sente, sentiu e sente. E então essa tela, esse tecido de todos nós que estamos juntos neste planeta, começa a articular, a brilhantar, a fortalecer esses fios de luz, como a gente fez com o Aire, fios de luz que nos uniu e nos une ainda, que nos permitiu criar novas obras e que nos permite ainda nos encontrar e sonhar em continuar e continuar a criar. Então, além da nossa pequena experiência, do nosso piloto, do nosso projeto, acho que tem muitas aprendizagens de como temos lidado com as diferenças, com as barreiras, com as distâncias e na linguagem comum, na linguagem do amor, nos nossos objetivos comuns, a gente superou tudo isso e fluiu de forma orgânica. Um corpo, principalmente de 23 pessoas, mas sempre poroso e sempre aberto, e sempre dinâmico, vivo.